Bebe uma água, vai Encosta na água Bebe uma aguinha Tu não tá num paraíso não, meu filho Um paraíso, um não Não, isso não é uma caixa d'água Isso não é uma caixa d'água, isso é um tanque Não é uma caixa d'água, não vai escalar as paredes Não, que não é barata não, peraí Barata que anda nas paredes No formiga Não é? Vai, vou pra cá Tomar um banho, vai, bora Ele sai do lugar, bota ele bem aqui Aí não é poço não Aí é ralo, ele te suga Aí não é poço Aí não é bebeada não Aqui não é uma piscina De 40 mil litros não Tá bom, bota lá Vai pra terra, vai, vai Vai debaixo da consumaré que tu gosta Tchau 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 Obrigado.